Festa para homenagear o santo casamenteiro, claro que não pode faltar o bolo com as tradicionais medalhinhas. Olha, a produção aqui na Igreja do Rosário já está a todo vapor e o padre Edivino que está cuidando então de toda essa produção. São 8.500 pedaços de bolo, é isso? Exatamente, esse ano nós aumentamos a produção porque ano passado faltou e esse ano então a turma decidiu aumentar. A meninada quer casar e por isso eu estou convidando todos para neste sábado estarem conosco aqui ao lado da Igreja do Rosário na tradicional festa de Santo Antônio que seria dia 9 de junho, foi transferida para 21 de julho. Teremos além do bolo a Missa Caipira às 17 horas com a benção dos namorados, a benção do pão de Santo Antônio para as famílias também. E tem um bolo que é especial, que vai estar com uma aliança, é isso? Exatamente, nós temos um par de alianças e uma é colocada no bolo, quem for felizardo ou felizarda recebe a outra. Então é a novidade deste ano, além das imagenzinhas do santo, temos também a aliança para favorecer um casamento ou algumas bodas se for alguém que já é casado. Só reforçando então, padre, a festa é no sábado, a partir de que horário, como que as pessoas podem fazer para participar? Isso, a festa é no sábado, começando às 8 da manhã e vai até às 20 horas. Às 17, naturalmente a Missa, que é o ponto central da festa. Mas durante todo o dia nós teremos pastel, que é famoso também, quentão, pinhão, cachorro quente, espetinho, bebidas. E depois da Missa, o sorteio da ação entre amigos com uma moto. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Alexandra Fernandes para o Tribuna da Massa. Tchau, tchau. Tchau.